A Prefeitura de Uberlândia está entregando mais uma obra que faz a gente sentir orgulho de viver aqui. Mostra pra eles, Bruninho. Uhul! Este é o novo terminal Canaã, que amplia a integração dos passageiros por toda a cidade. Junto com a duplicação da Avenida Judeia, este terminal vai diminuir o tempo de deslocamento, proporcionando maior conforto e segurança para seus usuários. Por aqui vão passar mais de 40 mil passageiros por dia. E ele é completão. Com quase 9 mil metros quadrados, é o segundo maior terminal de Uberlândia. Tem até bicicletário e câmeras de segurança. Cansou, hein, Bruninho? Ufa! Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais? Fazer bem!